Então galera, hoje a gente vai fazer um review completo, vamos esmiuçar a nossa KSW XLT, a nova bike integrante aqui da minha casa Vamos falar todos os detalhes, os possíveis upgrades que eu pretendo fazer nela, para ela ficar mais topzinha do que ela já é Então galera, vamos começar aí Vamos falando pelo principal dela, vou pegar um longo bem maneiro para vocês entenderem como funciona aqui o quadro dela Esse quadro da KSW é um quadro de alumínio, tá? 6061, o alumínio dele, é um dos mais usados aí nos quadros de alumínio O que me chamou muita atenção nesse quadro pessoal, peso razoável desses mountain bikes de entrada mesmo Mas o freio, vou aproximar aqui para vocês verem O freio, ele é nessa parte aqui, ó, do triângulo traseiro Diferente, ele é protegido, se você quer acabar, ele tem essa proteção aqui Diferente desses freios que vem aqui em cima Como é o caso da minha Olha o freio da minha O freio da minha em cima, uma queda, uma pancada ali que abre a história toda Então esse é uma grande vantagem desse quadro O freio, ele é ali embaixo, tá? Não é poste monte, ele vem, tem que ter aquele adaptador Que é um quadro de entrada, tá pessoal? É, o quadro, uma geometria bem bacana, tá? Eu andei, é bem confortável Gostei muito desse quadro O cockpit, pessoal O cockpit me, poxa, me deixou impressionado Porque o cockpit dessa bike é todo absoluto, tá? Canote, 27.6, tá? Daquele mais fininho Praçadeira bonitinha, tá? Já vem com o carrinho integrado Não é duas peças, é uma peça só Aquele carrinho de trilhozinho Que dá pra você regular o banco Dá pra você fazer todos os ajustes ali, ó Nessa chavezinha Allen aqui, ó Bem bacana esse canote de selinho E aqui na frente a gente tem Mesa Absolute Avanço de 80 E o Guidão também é Absolute, tá? Vem com a medição aqui direitinho Pra você não errar Eu já dei uma ajustadinha E tal Todo Absolute, tá? O cockpit E o guidão é de 720, galera Vocês podem reparar que o guidão é bem grande Bem confortável Então esse é o cockpit O banco O selinho Sem marca Bem simples Mas Bem confortávelzinho, tá? Eu andei e não senti dificuldade nenhuma nele O selinho bem bacana Os freios Os freios são a disco Os freios são a discos Discos de 160mm Tanto na frente como atrás E são a cabo, tá? São sistema a cabo Não é hidráulico ainda É sistema a cabo É Os trocadores RapidFiles Da Yamada Pessoal A gente sempre vê Yamada Na internet Pô, Yamada, Yamada Yamada é ruim, Yamada Cara Só falar pra vocês Que esse danadinho Troca a marcha certinho Tá? Eu não senti dificuldade nenhuma Troca a marcha direitinho Gostei pra caramba Esses freiozinhos Pra uma mountain bike Pra iniciar Tá ótimo Tá ótimo Porque o freio hidráulico Ele tem uma certa pressão Você tem que ter uma sensibilidade E esse freio aqui não Esse freio aqui você freia Você não para de uma vez Você Tem que apertar bem Pra ele parar de uma vez Aí você tem um controle maior No freio hidráulico Se você dá uma porradinha No freio da frente Numa descida Você já capota Então é bom você começar Com um freiozinho desse Se você já comprar Uma bikezinha de entrada Um freiozinho desse Você já vai te adaptando Pra um freio hidráulico futuro Galera A manopla É uma manopla bem simplesinha Até roda Uma borrachazinha Tem uma pegadinha legal O material dela Te agarra a sua mão Só que Ela não tem aquela pressão No guidão Ela roda Ela sai Entendeu? É uma manoplazinha perigosa Vou dar um sprint aí Você tem que tomar muito cuidado Com esse tipo de manopla Tá? Essa manopla Não vai ficar nessa bike Tá? No finalzinho do vídeo Eu vou falar Os upgrades Que eu vou fazer Nessa máquina aqui Galera A suspensão É uma suspensão Da marca Paco Tá? Da marca Paco De entrada De entrada De entrada Mas porém Funciona, tá? Lê Direitinho os buracos Eu gostei muito dela, tá? O ponto negativíssimo Dela É que em subida Em sprint Ela vai ficar quicando, né? Vai ficar quicando E você vai perder pressão Mas também É um possível upgrade De suspensão Futuramente É... Aqui atrás Nós temos Corrente GTS Tá? Essa corrente Que é da marca GTS Pedais De nylon Aquele Plataformazinho De nylon É... Pé de vela GTA E aqui atrás Nós temos Aquele cambiozinho Da Shimano Estilo Yamada Funciona direitinho também, galera Tô gostando bastante Aqui nós temos Aqui nós temos Oito velocidades Tá? Essa bike aqui Ela é Vinte e sete Velocidades Tem oito Velocidades A catraca Também Shimano Tá bom? Vamos para as rodas As rodas São aquelas Vezan Aquelas Que vem na maioria Das mountain bikes De entrada, tá? Essa aqui Vem com um gatinho Parafismo Bem bonito Galera Os cubos São da Os cubos São da GTS Deixa eu confirmar GTS também Os cubos São da GTS E esses cubos Aqui Eles têm Uma vantagem Que eles já São os cubos Não são cubos De esfera São cubos Rolamentados No rolamento Quanto na frente Quanto atrás É rolamentado Tá? Vai te dar Um giro Bem bacana Nesses cubos Rolamentados Dessa bike Os pneus Para finalizar E agora Os pneus Os pneus São Pneus Com perfis Altos Perfil Bem alto Deixa eu dar um zoom Foco aqui Ó Tem um perfil Alto É bem melhor Para trilha No asfalto Pode ser que agarre um pouquinho Mas na trilha No barro Vai se sair Muito bem Esse pneu Galera Ele tem uma marca Desconhecida Aqui do outro lado Tem uma marca Ali Tem essa marca Levorim E esse pneu Galera O 29 É 2.0 Na frente E atrás Também é 2.0 São pneus Bem cravos Bem bacana Então tá aí galera KSW Modelo XLT Se você estiver pesquisando Se você estiver pesquisando Essa bike Do Mercado Livre Se estiver afim De comprar Pode comprar Sem medo E vale bem a pena Adquirir uma Mountain Bike Dessa Para você iniciar No esporte Essa bike Galera Vamos agora Falar sobre Os upgrades O de suspensão Não vou falar Que eu gostei Bastante Dessa suspensão Dá para tocar Com ela Não é coisa De urgência Mas o primeiro Primeiro Upgrade Que todo mundo sabe Quem já manja Vai ser os freios Vamos colocar um freio Pézinho hidráulico Ou GTS Ou GTA Entendeu Ou Absolut Ou se duvidar Eu coloco um Shimano MT200 Para ficar bacana Então esse é o upgrade Em relação A relação Esse pezinho de vela Vai aguentar É A relação De 27 velocidades Eu estou gostando Vou deixar Essa bike não é minha É da minha esposa Mas essa bike Quem toma conta Sou eu né A relação Eu vou permanecer Com essa relação Vou fazer o upgrade Do freio E vou fazer o upgrade Dessas manoplas Tá Porque ó Vou mostrar aqui Para vocês melhor Deixa eu apoiar aqui Ó Um splint Se você não pegar direito Um splint Se você pegar ó Sai Entendeu Você acaba se machucando Acaba caindo Então eu vou botar aqui Uma manopla De silicone Uma manopla Desculpa Uma manopla de gel De maneira Um gelzinho bem bacana Vai ficar bem confortável Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Gostaram da bike Da KSW Da minha esposa Não esquece De deixar o like Compartilha com seus amigos E siga também Nas redes sociais No Strava No Instagram E vamos que vamos Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma